A Cachaceira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Eu A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Eu Disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Palhaça A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boia, foda Palhaça Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Não é uma princesa, gente